Alô, 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 planeta Terra, alô, 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 seja muito bem-vinda a mais um podcast Alô Ciência, eu sou o Lucas Andrade, eu sou a Camila, e hoje a gente está com uma convidada também chamada Camila, e ela foi minha orientadora, Camila Castanho, por favor Camila, quem é você? Olá pessoal, meu nome é Camila, eu sou professora do Departamento de Ciências Ambientais da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, do Campo de Diadema. Camila, um prazer enorme te receber aqui, hoje a gente vai falar justamente sobre o principal tema que a Camila pesquisa, que é facilitação, ou seja, uma interação positiva entre plantas. Bom, no episódio de hoje, a gente vai sair das nossas casas, a gente vai te convidar a sair da nossa sociedade, das nossas regras, das nossas leis humanas. Imagine, por exemplo, uma floresta tropical, ou uma savana, tipo aquela do Rei Leão, ou ambientes montanhosos, ou em florestas submarinas, cheias de algas, ou até em florestas de encosta, que ficam próximas à praia. Nesses ambientes, existem várias espécies convivendo, diferentes tipos de plantas, animais, fungos, bactérias. Nessas comunidades, existem seres que convivem no mesmo espaço e compartilham dos mesmos princípios de sobrevivência e reprodução. Nesse cenário, as espécies precisam interagir entre si. É inevitável que as interações aconteçam. Por exemplo, imagina duas espécies de animais que comem o mesmo tipo de fruta, de uma determinada árvore. Essas duas espécies disputam a mesma fonte de alimentos. Logo, elas estão competindo, ou seja, interagindo. A mesma coisa acontece com as árvores. Por exemplo, ao crescer, uma árvore precisa de luz para fazer a fotossíntese. Mas se uma outra árvore crescer em cima dessa, elas também vão estar interagindo em forma de competição pela luz. Competição por recursos, predação, parasitismo. Nesses tipos de interações negativas, sempre um sai perdendo. Por isso, muitas pessoas dizem que o mundo natural é regido pela lei do mais forte, onde os seres vivos lutam entre si pela sobrevivência. A lei da selva é assim, predatória. Já dizia a poesia do Mano Brown. O mundo natural é uma constante competição. Será mesmo? Bom, essa ideia de que o mundo natural é uma competição, ela foi muito forte entre os ecólogos durante muito tempo. Porém, nas últimas décadas, mais ou menos dos anos 80 para cá, novas e novos cientistas começaram a se perguntar sobre isso. Será que existem interações positivas, importantes, acontecendo nessas comunidades? Será que a chamada lei natural também envolve o apoio entre as espécies? Você pode até ficar surpresa. Mas o que essas pesquisas encontraram é que sim, existem espécies ajudando umas às outras. Animais ajudando plantas. Bactérias ajudando animais. Fungos ajudando plantas. Plantas ajudando animais. Animais ajudando animais. E plantas ajudando plantas. Essas pesquisas também descobriram que as interações positivas são mais frequentes e, muitas vezes, mais importantes do que a competição. A chamada lei da selva agora possui um outro significado. Não que a selva seja mil maravilhas, mas nesse episódio vamos mostrar que o mundo natural não é só feito por competição e que existem muitos seres ajudando uns aos outros e cruzando barreiras evolutivas por causa dessa relação. Vamos falar sobre facilitação. Bom, a gente falou bastante sobre isso no nosso episódio sobre agroflorestas. Se você quiser dar uma olhada também no episódio 60. E sobre relações entre os seres vivos no episódio 81 sobre dispersão. Falei aqui sobre relações positivas, relações negativas. Camila, qual é a diferença e a importância desses tipos de relação? Bom, assim, de maneira geral, a gente poderia dizer que interações positivas, elas ocorrem quando a presença de outro organismo, de alguma forma, beneficia esse organismo-alvo. Seja porque aumenta a sobrevivência, ou aumenta a capacidade reprodutiva, ou aumenta o crescimento. E negativa quando é o efeito inverso. Então, assim, de maneira geral, essa é a classificação. Quando a gente considera tanto a interação que vai quanto a que volta, né? Então, o efeito que a espécie gera e o efeito que a outra espécie gera na outra, aí a gente tem uma série de nomes que a gente classifica as interações. Então, quando essa interação, por exemplo, é mais-mais, é uma interação de mutualismo. Numa relação de parasitismo, essa relação é mais-menos. E assim por diante. Aí vão as classificações. Mas essa definição de positiva e negativa, pelo menos, já separa que o sinal em direção a outra espécie é no sentido de ajudar, né? De melhorar o desempenho, se a gente falar em termos técnicos, né? E o negativo é no sentido de atrapalhar. Uma coisa que me chama atenção quando se fala em ajudar, e até o texto falou bastante sobre como as espécies, às vezes, estão se ajudando, é que acho que a gente tem que chamar atenção aqui porque o ajudar aqui não é no sentido humano, né? Não há intenção em ajudar a outra espécie. Eu acho que isso é importante se chamar atenção. Sim, isso é bem importante. E até por isso que, em geral, quando a gente fala de altruísmo, é que daí envolve algum tipo de intenção, né? Então, claro que a gente não estava usando as palavras ajudar aqui, mas é muito mais um sentido de tornar a linguagem menos formal. Mas é muito importante esse ponto que a Camila levantou, que não existe intenção, né? Então, tem todo um corpo da literatura aí que estuda como essas interações ocorrem e, basicamente, quando elas foram fixadas ao longo da evolução é porque elas geram algum tipo de vantagem. Não é porque a espécie tem uma intenção de ajudar a coleguinha, não há intenção. Tem que tomar um cuidado para não romantizar aí essas relações positivas, né? Embora, muitas vezes, o fato de elas serem positivas possa nos atrair a estudá-las, que é o meu caso, por exemplo, eu acho que as interações positivas me atraíram. Mas sem a questão romântica, né? Não porque eu achava que as plantas estavam intencionalmente querendo ajudar suas vizinhas. Mas mais porque, num contexto em que a teoria evolutiva foi construída em cima das interações negativas, e hoje, cada vez mais, a gente tem uma clareza de que cooperação traz benefício e que foi importante, inclusive, para o surgimento de novas espécies, então, é uma quebra de paradigma, né? Sim, eu fiz o meu TCC e eu confesso que a primeira coisa que me chamou a atenção para isso é... Eu achei muito bonito. Tipo, nossa, que lindo isso acontecendo, sabe? Mas é justamente por causa disso. A gente, desde quando a gente estuda Darwin, né? O Charles Darwin fala que o que rege a evolução é a competição. E aí, de repente, me vem essas ideias de que, não, existe esse tipo de cooperação entre as espécies e isso gera processos evolutivos importantes. Aí foi um vislumbre da minha parte também. Falei, nossa, cara, e como que a gente não ouve falar isso tanto, né? Então, confesso que tem um pouquinho de romantismo na minha parte. Não, mas eu acho que, assim, a minha escolha também teve. Mas, claro, eu acho que esse romantismo, ele pode... Ele está por trás até da sua escolha, mas no momento que você decide estudar isso, você tem que usar os critérios científicos mais rigorosos possíveis, né? Eu também confesso que as interações positivas, elas me atraem. Acho que por uma questão que é menos racional, assim, do que parece. Sim. Bom, a gente falou dessas coisas que ocorrem, mas vamos dar alguns exemplos, né? Como que animais podem facilitar outras espécies de animais? Aquele pássaro, que eu esqueci o nome, que ele tira o carrapato das capivaras, do boi, e ele come o que está nas costas desses animais. Anu, não é? Anu, nome dele? Anu preto. Boa. E aí ele come esses parasitas que estão nas costas desses animais. E a capivara, o boi, ele tem essa vantagem de que alguém tira para eles esses parasitas. Então, é uma relação positiva para os dois lados. Isso, enquanto o pássaro está se alimentando, né? Está conseguindo o recurso alimentar. Exatamente. Esse é um exemplo de uma relação mais-mais, né? E ela é entre níveis tróficos diferentes. Então, por isso que a gente chama de mutualismo. As interações que eu estudo, elas são um pouco diferentes, porque a facilitação, que é a facilitação entre plantas, primeiro que, em geral, esse nome é dado para a interação positiva entre plantas. Então, vocês só ouvem esse nome quando estiver falando de ecologia vegetal, de plantas, de interações entre plantas. Então, por isso que a gente disse que é uma relação não trófica. Não é uma relação que envolve comida, consumo, né? É uma relação entre uma planta e outra planta. Pode até passar por um terceiro organismo. Mais para frente, a gente pode dar exemplos para deixar isso mais claro. E quando a gente estuda a facilitação, eu estou com foco em uma das direções da interação. Então, se eu estudo uma planta A, qual o efeito dela sobre a planta B? É só isso. Eu não quero saber o inverso, qual o efeito de B sobre A. Por isso que é diferente de mutualismo, porque para classificar o mutualismo, você precisa saber a direção dos dois sinais. O efeito de A em B e o efeito de B em A, certo? E facilitação não. Facilitação é uma interação positiva numa direção. O que ocorre na outra direção não importa. Então, essa é uma das diferenças de facilitação e mutualismo. Legal. As duas são relações positivas, né? Isso, as duas são relações positivas. Mas enquanto o mutualismo é uma relação positiva recíproca, facilitação não necessariamente. O que você falou sobre a facilitação, Camila, falou que não necessariamente ela é recíproca. Isso quer dizer que não se estuda o efeito contrário? Não se tem interesse em estudar o efeito contrário? Ou esse efeito não existe? Ou esse efeito pode, inclusive, ser negativo? Na definição atual, que é dada para a maior parte dos pesquisadores, ela pode ser tanto mais, 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 menos, ou mais neutro, mais zero. Ou seja, a outra interação, ela pode ser qualquer coisa. A minha opinião, como pesquisadora da área, é que isso aconteceu, de ser assim, porque, em geral, a gente não sabe a direção das duas interações, dos dois lados. A gente só sabe de um lado. Então, eu classifico a partir daquele sinal que eu conheço. Eu não conheço o outro sinal, e eu não preciso conhecê-lo para poder definir facilitação. Mas, claro que esse outro sinal, ele tem implicações evolutivas, inclusive. Porque, provavelmente, um sinal mais, mais, ele vai evoluir ao longo do tempo, de maneira diferente do que um sinal mais, menos. Mas a gente entende muito pouco isso. A parte de facilitação e evolução, ela é muito pouco explorada. E eu acho que, em parte, porque falta esse conhecimento do outro sinal. Então, facilitação, não necessariamente, é uma relação mais, mais. Não. Ela é uma interação ou mais, mais, ou mais menos, ou mais zero. Que legal. Isso é uma coisa nova para mim. Posso até dar um exemplo, para vocês perceberem como, no final, acaba importando pouco. Por exemplo, eu estudo em Restinga, que é a vegetação que ocorre na planície costeira. Então, aquela vegetação de praia, que acaba sendo rara, porque é exatamente onde todo mundo quer ter uma casinha, né? Então, é uma das primeiras vegetações que a gente destrói. Nessa vegetação, as plantas lenhosas, especialmente naquela parte da vegetação que ela é rasteira, bem próximo da praia, mesmo a vegetação, ela é predominantemente de ervas. Ela é baixinha. Aí, começa a aparecer um ou outro arbustinho. Uma das coisas que a gente descobriu, é que esses pequenos arbustos, eles facilitam outras plantas que também são lenhosas, ou seja, que também são arbustos, mas que ainda são muito jovenzinhos. Porque quando uma planta, uma árvore ou um arbusto é jovem, é uma semente, acabou de germinar, ela é muito frágil. O sol e o incesso desseca essa planta, mata. Então, a presença de uma árvore adulta ali, mesmo que pequenininha, com uma cara de bonsai, que faça uma sombrinha, quando o sol está no alto, está no pico, lá no meio-dia, essa sombrinha já é suficiente para proteger essa pequena plantinha e permitir que ela se desenvolva e se torne um adulto. Agora, o efeito que essa pequena plantinha tem nesse adulto, provavelmente é algo que a gente pode desprezar. Porque qual é a chance daquela plantinha bem pequenininha ter um efeito naquele adulto? Então, acaba que a gente não se interessa e nem se pergunta. A gente acaba pressupondo que aquele efeito contrário, ele é desprezível. Ele provavelmente é neutro e que a gente não precisa se preocupar muito com ele. Então, o foco acaba sendo nessa planta maior, facilitando essa planta pequenininha. E até a gente dá um nome interessante para essa relação, que é planta berçário. Porque é uma planta que serve como berçário para plantas pequenininhas. Muito fofo. É fofo. No inglês é nurse plant. Então, esse é um tipo de facilitação muito, muito comum, muito descrita, não só em ambientes de restinga, mas também em outros ambientes estressantes, como desertos, ambientes alpinos. Então, ambientes onde é muito difícil para uma planta sobreviver, ou se estabelecer, ou crescer, são os ambientes onde a facilitação se sobressai ainda mais. Dá para fazer paralelos entre esses lugares, né? Tipo, o que uma restinga tem a ver com o ambiente alpino, né? Um é gelado, outro é quente, né? Mas é justamente esse estresse, e a facilitação faz toda a diferença nesses locais, né? Mas como que uma planta também pode ajudar a outra, além de sombrear, né? Acho que sombreamento já é um ponto que você falou, né? Ele já deixa aquele microambiente embaixo da copa, né? Tem a parte de folha da planta, chama copa. Embaixo dela tem aquela sombra. Ela possibilita que plantas mais sensíveis a, tanto radiação solar, quanto dessecamento, né? As plantas agora têm um local mais adequado para elas sobreviverem ali. Além do sombreamento, quer citar outros exemplos, Camila? Sim, acho que tem um exemplo que é clássico, porque acho que é conhecido da maioria das pessoas, que é o aumento da fertilidade que algumas plantas é capaz de trazer. E que a gente explora isso há muitos, muitos anos na agricultura. A gente tem algumas famílias de plantas, no caso leguminosas é uma delas, que tem uma relação simbiótica. Então vejam que a gente primeiro tem uma camada de uma interação positiva aí entre planta e bactéria. Então é uma relação na qual a planta fornece abrigo e comida, basicamente, carbono para a bactéria. E a bactéria, em troca, como é uma bactéria que é capaz de fixar nitrogênio do ar, que pouquíssimos organismos são capazes de fazer, ela fornece nitrogênio para a planta, que, em geral, é um dos nutrientes mais limitantes. Então aí nós temos uma relação simbiótica, um mutualismo, é uma relação mais-mais. Então essas bactérias, geralmente, elas formam uns nódulos nas raízes, umas bolinhas, umas casinhas, nas quais as bactérias ficam protegidas. E ali tem essa troca, então, carbono-nitrogênio entre planta e bactéria. O resultado disso é que essa planta que tem essa relação simbiótica, ela tem mais nitrogênio no tecido dela do que as plantas que estão ao redor e que não têm essa relação, certo? Porque, para ela, o nitrogênio não falta. Então o resultado é que o tecido dela tem muito nitrogênio. E aí, quando essas folhas caem no chão, porque as plantas trocam de folhas de tempos em tempos, essas folhas começam a se decompor ali no solo, e esse nitrogênio que estava fixo no tecido, ele vai ser decomposto e vai se transformar em um mineral, e vai ficar disponível para outras plantas ou outras bactérias usarem esse nitrogênio. Então a consequência disso é que ao redor da leguminosa fixadora de nitrogênio forma uma ilha de fertilidade. Então você tem um solo ali que é enriquecido de nitrogênio. E aí você tem uma segunda camada de interação positiva, que é o efeito positivo que a presença daquela planta leguminosa causa nas plantas que estão ao redor dela. E como, em geral, o nitrogênio é um nutriente limitante para plantas, aumentar um pouquinho a quantidade de nitrogênio do solo traz benefício para quem estiver perto. E tanto isso é verdade que a gente tem usado isso na agricultura há muito tempo. Então o que a gente faz? A gente faz rotação de cultura, e entre uma cultura e outra a gente planta a leguminosa. Feijão, por exemplo. E muitas vezes esse feijão é incorporado ao solo. Então você deixa o feijão crescer, florescer, e aí pode até colher o feijão, mas depois você vai incorporar aquele tecido rico em nitrogênio no solo. Joga a folha no chão, tritura com o trator, passa lá, aí aquilo vai se decompor e vai trazer um nutriente natural, que basicamente o nitrogênio que estava no sol, na atmosfera, em forma de N2, foi transformado numa forma que agora, depois de ser decomposto esse tecido, vai estar disponível para as plantas. Então você enriquece o solo de maneira natural. É um tipo de adubação verde. Por isso que, por exemplo, esse episódio tem muito a ver com o episódio de agrofloresta, porque na agrofloresta a gente tira proveito dessas interações positivas entre plantas, tanto em relação a essa questão da fertilização, quanto em relação à questão que o Lucas colocou antes, dos benefícios que uma planta pode trazer para o microclima de quem está embaixo. Então é muito comum em agrofloresta a gente começar com plantas altas, que vão sombrear, que vão cobrir o solo, que vão melhorar o microclima para outras plantas que precisam dessa melhoria. Camila, você pode explicar um pouquinho sobre o que você quer dizer quando você fala limitante e por que o nitrogênio seria um dos recursos mais limitantes que a gente tem? Bom, o nitrogênio está na composição de diversos componentes importantes para as células em geral. Então no caso da gente tem os aminoácidos, as proteínas, o próprio DNA, que tem um monte de nitrogênio. As plantas também têm diversas enzimas que são fundamentais para a fotossíntese, que precisam de nitrogênio. E no Brasil, por exemplo, na qual os solos são em geral mais antigos e muito lavados, a disponibilidade de nitrogênio é muito baixa. Então a fonte de nitrogênio é basicamente biótica, porque ela está relacionada com a presença de organismo capaz de transformar uma forma do nitrogênio, que é muito comum na natureza, que é o nitrogênio atmosférico, que é extremamente abundante, que é aproximadamente 70% do ar é formado de nitrogênio. No entanto, essa forma é indisponível para 99% dos organismos. Só as bactérias que são capazes de fixar nitrogênio, que são algumas, não são todas, que são capazes de utilizar esse nitrogênio atmosférico. Então, para aumentar a disponibilidade de nitrogênio no ambiente natural, é só através de uma questão biótica. Então é preciso a presença desses organismos para que o nitrogênio aumente de maneira natural no solo. Claro que agora nós descobrimos, enquanto espécie humana, como produzir esse nitrogênio de maneira sintética. E aí a gente tem outros meios para adicionar esse nitrogênio no solo. Mas a forma natural de fazer isso é colocando uma planta lá, que tem essa relação simbiótica com essas bactérias capazes de fixar o nitrogênio, e aí sim incorporando esse nitrogênio ao solo. Então quando a gente fala de recurso limitante, é algum componente abiótico que limita o crescimento do indivíduo e consequentemente o crescimento da população. Isso, exatamente, Camila. Não adianta você adicionar outros nutrientes que aquilo não vai mudar nada, porque é ele que está mandando, é ele que está impedindo maior crescimento, maior produtividade. Além do nitrogênio, tem também o fósforo, que também é um outro nutriente muito importante e limitante, e que também pode estar relacionado com mecanismos de facilitação. Porque uma das maneiras de aumentar a quantidade de fósforo é através de relações, que também são positivas, de micorrisas, que são interações simbióticas entre plantas e fungos, que formam umas, é como se fossem umas extensões das raízes. Essas ifas, elas se conectam às raízes, e isso basicamente aumenta a superfície de contato desse organismo simbiótico com o solo. E aí aumenta a capacidade de absorção de alguns nutrientes, entre eles o fósforo e também de água. E plantas que estão ao redor dessas plantas que têm essa relação com micorrisas, também se beneficiam. Então, de novo, são duas camadas de interações positivas. Primeiro uma interação simbiótica, fungo-planta, e depois uma segunda camada, que é outras plantas que não necessariamente têm essa relação simbiótica, mas que podem usufruir se elas estiverem ali na redondeza. Isso daí, então, indiretamente, essa planta, a primeira planta que você citou, indiretamente está facilitando a segunda planta que você citou, por intermédio do fungo. Isso. É interessante que na literatura de facilitação, como essas interações simbióticas, tanto da planta com a bactéria, quanto da planta com o fungo, como elas são relações simbióticas no sentido de muito próximas, muitas delas são obrigatórias, elas sempre ocorrem. A gente até considera como se fosse direta. Na literatura de facilitação, é considerada como se fosse uma interação direta. Ah, é uma planta... A gente fala até planta fixadora de nitrogênio. A planta não é fixadora de nitrogênio. Quem fixa o nitrogênio é a bactéria. Mas é que essa relação já está sim tão simbiótica que a gente até assume que é a planta. Claro que a gente sabe que não é a maneira de dizer, né? Mas tem outras relações que essas são mais claras, que são indiretas. Como, por exemplo, você tem uma planta que ela tem um recurso floral para um polinizador. Então, essa planta atrai os polinizadores. Só que a outra planta que ocorrer perto dela e que tiver uma estrutura floral mais ou menos semelhante, ela também pode se beneficiar da visita desse polinizador. Então, o polinizador vem, visita a planta que tem o recurso e ele acaba visitando a plantinha que está ali do lado. Já está ali, para não perder a viagem. Para não perder a viagem, ele também visita. Então, tem vários trabalhos que têm indicado, chamam essas plantas de planta imã, porque ela atrai os polinizadores. E quem estiver perto dela, e, claro, tiver uma estrutura floral mais ou menos parecida, acaba se beneficiando. Então, isso é entendido como uma interação indireta. Porque o benefício ali da planta vizinha, ele passa pela presença do polinizador. Se você tira o polinizador, o benefício desaparece. E isso também pode ocorrer em relação a interações negativas. Então, a gente pode imaginar uma planta que ela é muito comida por um herbívoro. Se tiver uma planta facilitadora ali, que ela é o contrário, ela é pouquíssimo palatável. Os herbívoros não comem ela. A planta muito palatável, se ela estiver pertinho dessa planta impalatável, ela acaba se beneficiando. Porque é como se ela ficasse escondida. Essa que seria a ideia. E isso, de novo, tem relação com agrofloresta, com plantio misto, com plantio de alta diversidade. Porque um dos benefícios de você plantar diferentes espécies conjuntamente, um deles, por exemplo, pode ser evitar pragas. E uma das razões para isso acontecer é porque ali no meio daquela alta diversidade, você pode ter algumas plantas que são impalatáveis e que os herbívoros não estão atrás. E elas estão, no meio delas, tem algumas plantas palatáveis. Só que fica muito mais difícil identificar essas plantas palatáveis quando você está num conjunto de outras plantas do que quando você está num plantio mono específico. Então, esse é um dos benefícios da diversidade. Então, se você plantar junto espécies que são ímãs para esse polinizador, que atraem muito polinizador porque oferecem algum recurso floral importante, então, isso provavelmente vai aumentar a polinização do cultivo na qual você está interessado. E isso deve levar, então, a um aumento de produtividade. Acho que até dá pra linkar com o acontecimento que, no dia dessa gravação, está ocorrendo. Essas nuvens de gafanhotos, né, na Argentina, existem recursos agroflorestais ou em plantios mistos que poderiam evitar esse tipo de praga, né? Imagina, uma floresta que atrai naturalmente, uma agrofloresta que atrai naturalmente certos tipos de pássaros que são predadores desses gafanhotos. Uhum. E aí, indiretamente, essa floresta ou esses conjuntos de árvores atraem pássaros que são predadores de outras plantas. Então, indiretamente, a gente pode ver também que está acontecendo esse tipo de interação, atraindo predadores. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Exatamente. Exatamente. É, tem muito estudo hoje focando nessas questões da aplicação da facilitação entre plantas para atividades agrícolas, né? Para agricultura. E uma das formas mais claras é através de consórcio. Então, ao invés de você plantar uma única planta sozinha, você fazer consórcios de maneira que você não prejudique a produtividade do seu cultivo principal e que, eventualmente, você ainda traga um benefício. Então, eu posso dar um exemplo. A gente fez um estudo numa área lá de Minas Gerais de plantio de oliveira. E a oliveira, em geral, ela é plantada de maneira única. Só tem oliveira no plantio. E, no caso, o produtor, ele produzia azeite. Um azeite de alta qualidade. E aí, a gente fez uma sugestão de plantar junto plantas aromáticas. Porque ele poderia usar, inclusive, as aromáticas para fazer os blends de azeite. Então, assim, é algo que combina, né? Em termos econômicos. E as aromáticas, elas são plantas super rústicas. Era alecrim e manjericão. Elas não têm razão para a gente acreditar que elas atrapalhem o desenvolvimento das oliveiras, porque elas têm tamanhos completamente diferentes. Então, qual foi o nosso teste? A gente testou se o consórcio de aromáticas com oliveiras trazia algum benefício para as oliveiras, que poderia ser no sentido de evitar pragas, porque as aromáticas, por outro lado, elas são muito pouco palatáveis. Poderia trazer esse benefício, né, de evitar pragas para a oliveira e, portanto, aumentar a produtividade da oliveira. Ou, no mínimo, não trazer nenhum prejuízo e nenhum benefício. O que, do ponto de vista econômico, acaba sendo um benefício. Porque o espaço já está lá, o trato cultural está sendo feito. A gente não encontrou nem positivo nem negativo, ou seja, o efeito é neutro. Então, você não traz nenhum prejuízo para a oliveira de colocar aromáticas junto com ela. Eu acho muito interessante isso que você estuda a relação entre pares ou trios de espécies especificamente e precisa isolar elas dali, né? Não é a mesma coisa que você olhar a nível de comunidade, né? Tipo, a floresta inteira ao mesmo tempo. Não. Vou pegar dois parezinhos e vou ver como que elas interagem, né? Você pode contar como é que é esse trabalho que você faz na restinga, um pouquinho dos resultados aí? Eu decidi trabalhar na restinga porque tem diversas teorias na literatura que demonstram que a facilitação é mais comum em ambientes onde é difícil sobreviver. É difícil uma planta se estabelecer. E a restinga é um desses lugares. Porque o solo é arenoso. Isso significa que, embora chova muito nas restingas brasileiras, logo depois da chuva, o solo está seco. Porque a água percola muito rapidamente. É um solo também muito pobre. Tem o sal próximo, né? Então, quando tem aquele spray marinho, o sal não é bom para as plantas. Enfim, é um ambiente que não é fácil de se estabelecer, de viver e de crescer. E aí eu desconfiava a partir disso, então, que talvez a facilitação fosse importante nesse ambiente. E aí foi aí que eu comecei a estudar no meu doutorado facilitação entre plantas em restinga. E uma das coisas que a gente descobriu é que nesse ambiente, as árvores... Que, assim, quando eu falo árvores, a gente fica pensando numa planta de cinco metros, né? Mas nesse ambiente difícil de viver, uma árvore, ela fica com dois metros, um metro e meio, porque ela fica com uma cara de bonsai, assim. Ela é toda grossinha, bonitinha, mas ela é baixinha. Num ambiente mais favorável, essa mesma espécie fica uma árvore de cinco, oito metros. Mas naquele ambiente desfavorável, ela fica baixinha. E o que a gente descobriu é que essas plantas, elas são plantas berçário para outras plantas arbóreas na fase jovem. Porque a fase jovem, como eu disse, é uma fase muito delicada para uma planta lenhosa. Logo depois que ela germina, ela tem bastante dificuldade de continuar vivo ali naquele ambiente. Isso acontece principalmente porque na restinga, embora o solo seja muito seco, né? Porque percola muito rápido a água, o lençol freático está bem pertinho. Então, a planta, quando ela consegue crescer em raiz e alcançar o lençol freático, aí ela fica numa boa, porque aí não tem mais restrição hídrica. Aí ela está tranquila. Mas até ela alcançar o lençol freático, ela passa um perrengue. E é nessa fase de perrengue que a facilização é fundamental. Então, se a sementinha cai debaixo de uma outra planta e recebe aquela sombrinha, mesmo que não seja o dia inteiro, mesmo que seja só numa parte do dia, aquilo já é suficiente para aumentar a sobrevivência dessa planta, aumentar a chance de ela se estabelecer ali, ficar ali, crescer e alcançar esse lençol freático. Aí, dali, ela vai embora. Então, isso foi uma das coisas que a gente descobriu, que plantas lenhosas nesse ambiente, árvores de forma geral, elas são plantas berçário de outras árvores quando estão na fase jovem. Como que a gente faz isso? Não é simples, porque a gente faz experimento em campo. Então, a gente precisa testar qual é o desempenho dessa planta-alvo pequenininha lá nas duas condições, com a planta que eu desconfio que seja uma facilitadora e sem ela. E aí, acompanhar qual é o desenvolvimento dela durante um tempo. Então, isso requer bastante trabalho de campo, né? O Lucas participou aí, fez a iniciação científica dele. Claro que é um lugar maravilhoso, Trabalhar na praia sempre não é ruim, mas tem que tomar o sol na cabeça, igual a planta, né? Então, tem os seus perrengues também. É, tem que entender o valor da sombra. Exatamente, para entender a facilitação tem que tomar o sol ali na cabeça. E a gente também descobriu nesses experimentos que o mecanismo de facilitação, ou seja, a facilitação ocorre, esse foi um dado. Então, facilitação é importante nesse ambiente para plantas lenhosas. O outro é que um dos mecanismos é o sombreamento. Então, se eu for lá e imito uma sombra de árvore com um sombrite, com um pedaço de pau, coloco um sombrite em cima como se fosse um guarda-chuva, imitando essa arvorezinha, o benefício que eu trago para uma plantinha é o mesmo se eu colocar uma planta de verdade do lado dela. Então, isso é um indicador que o mecanismo pelo qual a planta adulta facilita a plantinha é pela sombra. No mínimo, a sombra tem uma grande contribuição. Essa descoberta tem implicações, inclusive, práticas, porque esses ambientes, como eu disse anteriormente, eles são muito degradados, porque eles ficam na costa e é um dos primeiros lugares que a gente destruiu no nosso continente, por exemplo, e que a gente continua desejando estar, né, na costa. Então, tem uma demanda muito grande para a recuperação dessas áreas. Então, de áreas de praia. Só que é uma areia. É muito difícil de recuperar. Por quê? Porque a sobrevivência é baixíssima. Você vai lá, planta, e todo mundo morre. Então, essas descobertas que a gente fez, elas indicam que a gente precisa explorar esse mecanismo de facilitação. Se você tem uma área onde tem algumas plantas que sobraram, algumas plantas lenhosas aqui e ali, elas precisam ser aproveitadas como núcleos de restauração. Então, a restauração, ela não tem que ocorrer com aqueles espaçamentos regulares, que é muito comum em projetos de restauração, né? Porque quando a gente faz espaçamento regular para colocar as mudinhas, é porque a gente está querendo evitar competição. Regular, você diz um metro certinho entre uma e outra. Geralmente, é de dois em dois metros. Os espaçamentos é de dois a quatro metros entre mudas. Por que a gente faz isso? Porque a gente não quer que as plantas compitam entre si. É uma das razões. Só que o que a gente mostrou é que facilitação é mais comum que competição. Então, é o contrário. Você tem que plantar junto e não separado. Então, é melhor você plantar em núcleos. Em vez de você colocar dez separadas no espaço, é melhor fazer dois núcleos de cinco. E se uma dessas plantas tiver um porte maior, melhor ainda. Mas isso, espécies diferentes de plantas? Ou pode ser da mesma espécie? Faz mais sentido ser de espécies diferentes, porque a chance de espécies diferentes competirem é menor, porque elas utilizam os recursos de forma diferente. Então, tem uma chance menor de ter sobreposição no uso do recurso. Porque, eventualmente, uma vai ter a raiz mais superficial, a outra vai ter a raiz mais comprida. Uma prefere nitrogênio em formato de nitrato, outra prefere de amônia, enfim. Não dá briga. Isso, não dá briga, exatamente. A briga é menor. Se você coloca tudo na mesma espécie, a chance de ter briga é maior, porque elas gostam dos mesmos recursos. Tem alguns trabalhos mostrando isso, que a maneira de a gente planejar os projetos de restauração, eles mudaram muito, dependendo do ambiente, em função desse conhecimento de facilitação. Porque a gente precisa incorporar isso nos projetos. Se a facilitação é a interação predominante, o jeito de plantar ele é outro. Ele não é o mesmo do que a gente tradicionalmente faz. Com o acúmulo de estudos, a gente tem percebido alguns padrões. E um dos padrões é que o estágio de vida das plantas envolvidas importa. Quanto mais diferente for esses estágios de vida, maior a chance de ter facilitação. E isso passa pela mesma explicação que eu dei para a questão de ser a mesma espécie ou a espécie diferente. Porque se você está em estágio de vida diferente, a chance de você usar os recursos de maneira diferente aumenta. E aí, então, diminui a chance de ter competição e, consequentemente, aumenta a chance de ter facilitação. Quando a gente fala dessas interações positivas e negativas, em geral, a gente pensa ou ocorre uma ou ocorre a outra. Mas, na verdade, essas interações podem ocorrer simultaneamente. Então, uma planta pode competir com a outra por nitrogênio, mas, então, A e B, né? A e B competem por nitrogênio. Mas A, como ela alcança o lençol freático, ela não está competindo por água com a B, porque a B não alcança. E ela, na verdade, faz um elevador hidráulico que traz água lá de baixo para a superfície. Então, em relação à água, ela facilita. Mas, em relação ao nitrogênio, ela compete. E o que a gente mede, em geral, é o saldo. E o que dá no final? O que é mais importante? É a competição pelo nitrogênio ou é a facilitação pela água? Mas o saldo é relativo dependendo do que a gente sabe, né? Porque para estabelecer o saldo, a gente não precisaria colocar as relações que se tem conhecimento na balança. No saldo, você só fica sabendo qual é o saldo. É o contrário. Você só sabe qual é o saldo, mas você não sabe o que está acontecendo por trás. descobrir qual é o mecanismo por trás, aí envolve outras investigações, porque daí envolve experimentos para você controlar. Então, por exemplo, se eu estou desconfiada que o mecanismo de facilitação é via evitação de herbívoros, então eu desconfio que a planta facilitadora ela repele herbívoro. O que eu faço? Eu vou fazer um experimento na qual eu tenho com a planta facilitadora e sem a planta facilitadora em duas situações, com os herbívoros e sem os herbívoros. Eu excluo os herbívoros na outra dupla. Claro que com réplicas e tudo mais, né? Se a minha hipótese for verdadeira, o que eu vou encontrar? Que quando eu tiro os herbívoros da jogada, a facilitação desaparece. Então, assim, para cada mecanismo que você desconfia que está por trás da relação, você tem que fazer um desenho experimental diferente. Então, por isso que, no geral, é muito mais aprofundado essa questão dos mecanismos, o porquê que a facilitação ocorre. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental porque a gente precisa conhecer o mecanismo para poder explorar isso de forma aplicada, por exemplo, né? Eu preciso saber como uma planta facilita a outra para poder colocar isso num projeto de restauração, por exemplo. E na restinga, o que a gente já sabe hoje? Que o sombreamento é um dos mecanismos, mas eu tenho certeza que ele não é o único. Então, assim, eu acho que é um vasto campo. A gente já fez umas descobertas legais. Acho que a principal delas é a indicação de que, meu, tem facilitação nesse lugar. Então, se você está interessado em estudar facilitação, vai para a restinga que lá você vai encontrar. E lá tem um campo aberto para investigar agora que mecanismos são esses, com potencial de muito grande de ajudar a colaborar com os projetos de restauração ambiental desse ecossistema super degradado. degradado. Bom, então, eu já queria agradecer a presença da Camila, mas você ainda não vai embora, não. Tá bom. Mas, acho que ficou bem claro, né, sobre... Acho que a gente deixou claro a importância desse estudo, né, como funciona esse mecanismo e qual a importância desse estudo, tanto para a restauração, né, de ambientes degradados, costeiros, e muitos outros, não só costeiros, né, e também dá para aplicar na produção de alimento, no caso de agroflorestas, né. Você vê mais algum outro tipo de aplicação da facilitação? Na verdade, assim, essa questão da agrícola, eu acho que não se restringe só à agrofloresta. O que eu acho é que a agrofloresta, na agrofloresta, a facilitação está presente. É que talvez são duas, são dois conjuntos que se conversam pouco, assim. Então, tem a literatura da agrofloresta e tem a literatura da facilitação. E eu acho que tem pouca conversa. Nós nos beneficiaríamos muito de juntar esses conceitos e tirar proveito melhor desses conhecimentos aí recíprocos. Acho que teria a facilitação aí, essa junção, né. Mas eu acho que não é só para agrofloresta, porque eu acho que é para a agricultura de forma geral. Porque os consórcios, eles não precisam ser só numa área reduzida. Acho que a gente poderia ter uma produção agrícola muito mais sustentável se a gente incorporasse mais os consórcios. Porque o consórcio, a gente pode, por exemplo, diminuir o uso de agrotóxico quando você tem consórcio. ou você pode consorciar com uma planta que aumenta a disponibilidade de nitrogênio ou de fósforo. E isso diminui a quantidade de adubo químico que é adicionado na lavoura. Então, eu acho que não precisa ser só restrito à agrofloresta. Acho que a gente precisa pensar nessas interações positivas para o sistema agrícola de forma geral. Claro que tem vários desafios, porque a gente tem uma questão de escala aí também, né. Não é tão simples assim. Mas eu acho que a tendência é que apareçam mais essas alternativas, cada vez mais estudos para viabilizar esses consórcios e explorar melhor essas interações positivas que são naturais. Bom, agora vamos começar nosso disco de ouro. E antes de começar, queria falar com você, ouvinte, se você gosta desse nosso trabalho, se você gostou desse nosso conteúdo, saiba que deu muito trabalho, sempre dá muito trabalho. E se você acha que a gente mereceria receber algo por isso, fica o convite para você entrar na nossa campanha apoia.se barra alociência ou patreon.com barra alociência. Lá você pode contribuir desde um real mensal a quanto você quiser para financiar aí nosso projeto que já está há quase quatro anos divulgando a ciência. Beleza? Bom, Camila, você quer começar falando suas recomendações? Camila Castanho? Bom, a minha recomendação, na verdade, ela não é sobre facilitação. Então, é um livro que não é sobre interações entre plantas especificamente. Eu lembrei desse livro porque ele foi marcante para mim na minha graduação. Então, foi um dos primeiros livros que eu comprei na graduação, naquela época que o dinheirinho era contado, né? Comia no bandejão para poder sobrar um pouquinho mais. E foi um livro que me marcou muito, é sobre interações positivas. É um livro da Lynn Margulis, chama Planeta Simbiótico, Uma Nova Perspectiva da Evolução, e foi a primeira vez que eu li sobre a possibilidade de interações positivas elas mudarem o rumo da evolução, delas terem uma importância muito, muito grande, ao ponto de gerar novas espécies. Então, aquilo foi algo que me marcou muito, porque até aquele momento as interações negativas, elas predominavam nas teorias evolutivas, né? O surgimento não é de novas espécies, não são coisas simples, é tipo da célula eucariótica, então a gente não está falando de algo, de um detalhe da evolução, são coisas fundamentais. É um livro que é relativamente antigo, assim, não é muito novo, mas eu acho que pode mudar a forma como a gente vê a cooperação na evolução do ser vivo, né? Não só da nossa espécie, na evolução da vida, né? Legal. Planeta Simbiótico, a gente vai botar o link aí no post. A minha recomendação é a exposição do metrô online. O metrô, às vezes, tem exposições nas estações, mas por conta da pandemia agora as exposições estão online, então é o Linha da Cultura. Tem essa exposição que chama CIPOS, o Segredo Suspenso da Floresta, e a pesquisa foi feita pelo Instituto de Biossciência, então é parceria com o Departamento de Botânica do IBUSP, e a realização é a Linha da Cultura do próprio metrô. A gente vai colocar o site no link, mas se você quiser segui-los pelo Instagram, é o Metrô Oficial, e também tem no Facebook, que é no próprio perfil do metrô. É sobre anatomia, então é a parte de anatomia dos CIPOS, mas as imagens são todas muito bonitas. Se você nunca viu como é por dentro de um CIPO, eu acho que vale a pena dar uma acessada na exposição para ver que as imagens são todas muito bonitas, bem coloridas. É muito legal ver essa parte anatômica das plantas também. Massa! Bom, minha recomendação é um livro e um vídeo, mas os dois falam sobre o mesmo autor, que é um autor do livro chamado Apoio Mútuo. O autor se chama Piotr Kropotkin. Ele viveu no começo do século XIX, e ele é filósofo, escritor, economista, e dentre eles, ecólogo, biólogo, né? Esse livro, ele conta sobre a importância do apoio mútuo, e ele traz um pouco para a sociedade isso. Então, ele mostra o apoio mútuo dentro das espécies, então ele pega vários exemplos de apoio mútuo intraespecífico dentro de espécies, e nos outros capítulos ele vai falando como que a história da humanidade foi forjada por apoio entre nós, entre os seres humanos. O Kropotkin, ele é um escritor bem conhecido da literatura anarquista, então é importante você ver sobre esses olhos. Mas esse vídeo que eu vou linkar chama Competição ou Solidariedade? Uma conversa entre Darwin e Kropotkin, que os dois ficam conversando, é uma conversa hipotética, mostrando como que o Darwin fala muito de competição, mas o Kropotkin ele fala bastante sobre apoio mútuo entre as espécies, e como que isso é fundamental, e como que isso deve ser levado em consideração na concepção da evolução. É bem legal, é bom para você, para a gente pensar como que talvez Darwin por vir de uma sociedade capitalista, será que ele olhava muito para a ecologia desse modo, sei lá, muito competitivo? E Kropotkin por ter essa viés mais anarquista? Será que ele não olhou também com essa coisa mais tipo, vamos nos ajudar? É bem importante pensar sobre isso assim, a concepção da ciência, né? Fora isso, eu recomendo nossos dois episódios de Agrofloresta, o 60 e o 26, beleza? Bom, gente, as duas Camilas queria agradecer demais. Camila Castanho, muito, muito obrigado por ter vindo aqui, eu falo que você é a minha popstar dentro da ciência, sabia? Uou! Eu te conheci lendo seus artigos e eu falava, nossa, ela é muito demais, você que é lá, aí de repente você apareceu lá no nosso laboratório e falou assim, não, é ela que está aqui, enfim, foi assim, eu te admiro muito, admiro muito o seu trabalho, Camila, então muito, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, obrigado Lucas e Camila pelo convite, acho que uma oportunidade muito bacana de fazer divulgação, acho que, eu confesso que eu não estou muito acostumada, mas que eu tento, né? Quando o Lucas fez o convite eu falei, não, isso é irrecusável, não posso recusar essa oportunidade, então obrigado mesmo, foi uma delícia, parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu! Obrigada, obrigado por aceitar o convite. Então é isso, ouvintes, muito obrigado por nos ouvir e até mais ou quando tivermos mais fichas. Falou, tchau, tchau! Tchau, 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 O que é isso?